A polícia de São Paulo procura pelos integrantes da gangue da bicicleta. Eles furtam celulares no centro de São Paulo. A ação é sempre igual. Os criminosos escolhem uma vítima distraída e passam rápido de bicicleta, levando os aparelhos. O último crime foi gravado por uma câmera. O circuito de segurança registrou o ataque. A mulher encostada em um canteiro mexe no celular. De repente, o ladrão aparece de bicicleta, pega o aparelho e vai embora. A vítima sai correndo, mas não alcança o assaltante. O roubo aconteceu nesta rua, na divisa dos bairros Santa Cecília e Higienópolis, região nobre no centro de São Paulo. Local onde os moradores dizem que esse tipo de ataque é constante. E aqui está sempre alguém pegando o celular das pessoas e correndo de bicicleta, só de bicicleta. A Demildes também já foi vítima de assaltantes. Ficou sem o smartphone. Em plena 9 horas da manhã eu estava falando com a minha filha e o cara veio, deu-lhe um tapão na minha orelha e levou o celular. Pertinho daqui. É. Amanda se arriscou e reagiu a uma tentativa de roubo. Está passando na rua e eles pegavam e teve um que não quis dar o celular e aí eles acabam reagindo, batendo. Os moradores dizem que a maioria dos roubos acontece bem cedo ou no começo da noite. São justamente os períodos do dia com o maior movimento de pessoas nas calçadas. Gente indo ou voltando do trabalho. Nessa rua, na rua do shopping, padaria, aqui a gente não pode dar moleza não. O vice-presidente do Conselho de Segurança do bairro diz que o bando é conhecido como o gangue da bicicleta. São pessoas, na maioria, menores de idade, porque infelizmente, ao benefício da lei, eles são orientados por pessoas adultas. Mas como são menores de idade, é uma infração que é considerada um delito menor e entra numa porta, sai noutra. Apesar da reclamação dos moradores, o levantamento da Secretaria de Segurança Pública coloca o roubo de celulares em uma categoria que apresentou queda no número de ocorrências neste ano. De janeiro a agosto, foram 918 casos na cidade de São Paulo, no mesmo período do ano passado, 1.115. No último dia 23, a Agência Nacional de Telecomunicações começou a notificar portadores de aparelhos de telefone celular irregulares em 10 estados. Eles começam a ser bloqueados no dia 8 de dezembro. Até julho deste ano, já foram bloqueados mais de 40 mil aparelhos em Goiás e no Distrito Federal. Eles são considerados irregulares quando não tem a homologação da Anatel ou a certificação estrangeira aceita pela agência. Ou os que tiveram o e-mail, um código de identificação alterado, incluindo celulares clonados, falsificados ou roubados. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.